Eu não tenho culpa de estar te amando Eu não tenho culpa de estar errado, mas tenho que ganhar você, você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos, isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixone pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que ele está sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, onde chegou me estou enlouquecendo Eu me apaixone pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que ele está sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, onde chegou me estou enlouquecendo Fica dormindo, me deixa ao menos te trocar, ninguém sabe o quanto que ele está sofrendo Eu me apaixone pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que ele está sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, onde chegou me estou enlouquecendo Eu me apaixone pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que ele está sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado, onde chegou me estou enlouquecendo